Olá, é um prazer estar aqui com todos vocês, eu sou Marília Louvizon, sou professora da Faculdade de Saúde Pública da USP e é uma grande honra a quem agradeço todos desde já estar aqui com três grandes professores, especialistas e pesquisadores na área de envelhecimento, professor Alexandre Kalachi, muito obrigado, do Centro Internacional de Longevidade, do grupo temático da Abrasco, professora Ieda Duarte, coordenadora de estudo SAB, da Faculdade de Saúde Pública, professora da Escola de Enfermagem e a professora Bibiane Graef, da EACH, aqui também da USP e a quem eu agradeço muito a gente poder estar batendo um papo nessa live acadêmica que a gente tem aprendido a fazer e desde já parabenizo a Faculdade de Saúde Pública, na pessoa do professor Oswaldo Tanaka e a comissão de extensão na figura do professor Marco Ackerman por estar mobilizando e possibilitando que mesmo distante, numa situação tão difícil que o país vem vivendo e o mundo, né, e a gente poder estar aqui em diálogo com todos vocês. A gente vai fazer uma conversa inicial e depois vocês fiquem à disposição para fazer perguntas, para que a gente possa, pelo YouTube, tentar coletar e recolher um pouquinho dessas questões que vocês gostariam que a gente abordasse para poder se colocar em diálogo com vocês. Estamos com uma previsão mais ou menos de uma hora e meia de transmissão e queria então desde o início já fazer algumas reflexões para que a gente possa começar a nossa conversa de que o envelhecimento é uma realidade, né, e também infelizmente é uma realidade a ausência de políticas públicas satisfatórias, né, a gente vem discutindo isso já há algum tempo, trabalhamos aqui todos com a questão das desigualdades e o quanto isso afeta diretamente a população idosa e a sua possibilidade de viver mais e melhor, né, ao mesmo tempo fomos atravessados, né, atropelados por uma pandemia como a do Covid-19, que descortina tudo que a gente já sabia, mas traz uma perversidade muito grande na hora que a gente ouve inclusive os governantes dizerem, bom, se morrerem velhos, né, quem sabe estonera menos a previdência, as políticas públicas e que talvez o fato de morrerem mais velhos, inclusive em algum momento possa levar à sociedade, aos profissionais de saúde e a todos, um olhar de que, bom, vai morrer muita gente, mas afinal de contas são velhos. Queria começar convidando o professor Alexandre Calacho, que tem nos brindado com esta questão que é triste, mas nos ajuda, nos provoca, que o geronticídio, né, o genocídio das populações vulneráveis, negra e indígenas e tudo que a gente está vendo acontecer, para o idoso vai ser um geronticídio se a gente não conseguir produzir políticas públicas de proteção social que de fato amparem e que a gente consiga falar dessa vulnerabilidade, desse preconceito no sentido de discutir, será que, a gente sabe, né, que ela acha que aqui no Brasil a nossa epidemia é um pouquinho mais jovem, como você tem dito por aí, em função muito das nossas desigualdades, inclusive, mas ainda assim os idosos são os mais afetados. Será que isso pode levar a gente a ter menos política pública ainda, por serem idosos que vão morrer com frequência? Será que isso naturaliza as nossas escolhas de se decidir quem a gente cuida, quem a gente não cuida? Será que a vida do idoso vale menos? E como é que você está vendo isso hoje? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Primeiro, minha Marília, muito obrigado. Você sabe que a Faculdade de Saúde Pública da USP é minha segunda casa, nós temos uma relação de imenso afeto, de forma que eu me sinto super bem acompanhado, junto também com o Ieda, com o Bibiana. E o título que nós nos demos para esse webinar é se haveria um geronticídio. Eu acho que talvez porque a gente tenha discutido esse título há algumas semanas atrás, porque esse geronticídio já está acontecendo. Não é uma questão de futuro, ele já está presente. Quando eu comecei a dar entrevistas sobre toda essa questão da Covid, eu tinha acabado de voltar de Lisboa, no dia 14 de março. E na primeira entrevista eu repeti isso no webinar que nós fizemos na Brasco, já também há várias semanas atrás. Eu disse algumas coisas que ainda são válidas e outras que se somaram ao que eu tinha dito. Primeiro que o Brasil estaria na linha de frente, primeiro grande país em desenvolvimento que encontraria essa pandemia de frente. Se nós tirarmos a China com suas peculiaridades, sem imprensa, sem sociedade civil, que contiveram porque com mão de ferro, pá, fechou a província e está acabado. Se nós tirarmos a China, nós somos o primeiro grande país em desenvolvimento a responder responder à pandemia. Se eu dizia lá, semanas atrás, eu previa que a pandemia aqui teria uma cara, uma face mais escura, mais negra, mais desigual. Está sendo. Mais jovem também, no sentido de que nós estamos vendo que até 30% das mortes são de pessoas com menos de 60 anos, porque no Brasil se envelhece mal e precocemente, porque aquelas comorbidades que na Itália, na Espanha, na França, você espera ter talvez aos 80, aqui nós temos aos 50. Estamos falando das comorbidades que tem por raízes desigualdades sociais. Nós estamos falando de hipertensão, nós estamos falando de diabetes, de obesidade, estamos falando de todas essas mazelas que não foram criadas pela Covid, apenas a Covid está escancarando. Eu falava também que terá uma cara mais feminina. Não pelo mundo de mortes, que nós estamos vendo que por questões biológicas, parece que esse tal desse coronavírus gosta mais de homem. ele aproveita o hormônio mais masculino para poder penetrar no seio da célula, mas não é por questões biológicas, é porque os efeitos já estão sendo mais nas mulheres. Porque a maioria dos auxiliares de enfermagem, as enfermeiras que estão morrendo em um número muito maior, por exemplo, do que os próprios médicos, são mulheres. Porque são as cuidadoras. Também, a longo prazo, porque quem mais está sentindo o efeito já econômico, são as mulheres que participam muito mais do mercado informal do trabalho, do que os homens, precarizadas, dispensáveis, desgastáveis. E por isso está tendo e terá uma cara mais feminina. Exatamente as mulheres que cuidam dos meninos, dos filhos, das crianças e dos idosos. É uma questão de cuidado. Tudo isso está acontecendo. O que eu não esperava é que nós fôssemos chegar agora, no final de maio, com mais de 26 mil mortes ontem, nós vamos chegar agora a 30 mil no final de maio. Eu não esperava que tivesse esse preço humano, esse preço de vidas tão alto. Mas a vida no Brasil é barata. A vida no Brasil é barata porque nós matamos a cada ano 55 mil pessoas e 70 mil desaparecem. Não é você que desaparecem, é o seu corpo que desaparece, com os cemitérios clandestinos, com a milícia matando, com a polícia matando. Se você somou 55 mil mortes computadas por homicídios, mais 70 mil desaparecidos, digamos, 120 mil por ano, dividam por 12, você terá 10 mil mortes por homicídios ou por desaparecidos por mês. Nós estamos chocados porque nós estamos perdendo já 10 mil vidas por mês, desde o início da pandemia. É isso que nós matamos a cada ano, nesse país violento, porque a vida é barata. E porque quem morre são nas camadas mais baixas, são os negros, são os da periferia. E nós vemos aqui a resposta da polícia militar, nessa cidade onde eu vivo, que matou 179 pessoas no mês de abril. Um aumento de 150% do que já era inadmissível no ano passado. Na calada da noite, esperando essas pessoas que estão confinadas, que são presas fáceis. É isso que nós esperávamos? É essa solidariedade que nós vamos esperar de um país que se vê com a maior crise sanitária do século. E nós aproveitamos para passar a boiada enquanto ela dura. Não é essa solidariedade que nós precisamos. Sobretudo nós idosos, os mais frágeis. Não, nós não somos só os mais frágeis. Nós somos também os mais resilientes. Já passamos por boas, politicamente, economicamente, por crises, por emergências. Passamos por boas. Nós temos sim muito a dizer. Temos muito a acrescentar. Eu não esperava essa falta de empatia. Essa falta de solidariedade que só é manifestada realmente nas camadas mais pobres. É o pobre ajudando o pobre, porque nem os miseráveis 600 reais de ajuda por mês para botar um pouco de comida na prateleira de um chefe de família, de uma mulher com filhos para alimentar. E isso está chegando. Tantos que ainda não receberam. preenchendo formulários, você volta à internet. Se é que tem acesso a tal internet, para dizer que o seu pedido está sendo examinado. Para dizer desarticulação dos setores. Você não pode vencer uma pandemia onde A não fala com B e B fala o contrário do que diz o B. Uma resposta intersectorial que era absolutamente essencial. E não se vê porque as pessoas estão muito mais preocupadas com o seu futuro político. Na falta de humanidade. O tirar proveito dessa tragédia para matar as pessoas que estão presas fáceis. para usar os recursos de uma crise sanitária para roubar. Nessa cidade onde eu estou, no Rio de Janeiro, foram construídos seis hospitais de campanha. Só um está funcionando e nem assim plenamente. Dá quase um 7 a 1. Humilhante. Mas isso não é jogo de futebol. Nós estamos falando de vidas. E roubar os dinheiros, o dinheiro, o recurso que era para comprar respiradores, ser fatorado dez vezes mais e que nem servem para a Covid. Qual é o tamanho dessa irresponsabilidade? De aproveitar essa crise para o seu prefeito Crivella ter, há dois dias atrás, depois teve que voltar atrás, maquiar um pouco as estatísticas. Só vale quem morrer e tiver no cemitério escrito, no óbito, Covid. Quando os testes não são feitos. Para não nos enganar mais? Para poder tirar proveito e abrir a economia? Não. Assim não vai. Passando a boiada desse jeito, não vai. Aproveitando a pandemia para ter taxas sem precedentes para desflorestar a Amazônia. A Amazônia. Para os guerreiros ilegais, invadindo as terras dos indígenas, os mais frágeis, outros das grandes vítimas do que está acontecendo. É isso que nós esperamos de um país amadurecido? Onde não se mostra solidariedade e empatia desde o mais alto nível da república? Não. Em vez de implementarmos uma cultura do cuidado, da solidariedade e da empatia, estamos implementando uma cultura do descartável. O que me importa se você for embora? Você já viveu? O que me importa que você fosse embora? Se você é um analfabeto? Se o seu emprego é dispensável? É descartável? Por que terão correndo 10 para disputar aquela vaga? É essa a política que nós queremos? É essa a política de que aproveita a pandemia para aumentar o teto de que você pode comprar de um número de balas para matar? De 200 no ano passado para 600 agora? Três vezes mais? Quem está se armando? Vocês que estão assistindo ao webinar, não creio. Eu não conheço ninguém das minhas relações, do meu circo, que esteja se armando. E o fosso da desigualdade aumentando. As pessoas desassistidas. Nem aqueles miseráveis 600 reais. Aquele SUS que era tão atacado que estava sendo depauperado, sucateado. E que se mostra hoje a tábua de salvação. Não fosse o SUS que nós estaríamos com muitos mais mortes. Mas não era o plano. Há um ano atrás, salvar o SUS. Pelo contrário. O primeiro ministro ainda aprendeu da saúde. O segundo não durou nada. E agora? Estamos atravessando uma crise sanitária sem que tenha um ministro efetivo da saúde? Que política sanitária é essa? Em que nós temos 13 militares que podem entender muito de balística e de logística? Mas nós temos uma guerra que é sanitária. Se o país se prepara para a guerra, você não chama médicos. Você não chama enfermeiros. Você chama generais. Mas o inverso também é verdade. Associado a isso, nós temos uma questão de gênero que é muito importante. Os países que melhor se prepararam para responder à pandemia são todos liderados por mulheres. Será que foi por acaso? Eu estou generalizando porque também não é dizer que todas as mulheres reagiriam desta forma. Eu vivi na Inglaterra durante anos, debaixo de uma mulher que, de delicada, não tinha nada. Mrs. Thatcher. Mas hoje, se vocês olharem para as lideranças da Islândia, da Noruega, da Dinamarca, da Finlândia, do Taiwan, da Nova Zelândia, todas governadas por mulheres. De direita ou de esquerda? Da Angela Merkel à socialista Jacinda Arna, na Nova Zelândia. Talvez porque as mulheres entendam melhor o que é uma cultura de cuidado. Porque a ela sempre foi relegada, alegre, doada. A função maior dentro de uma sociedade que é cuidar. Nós, bonitinhos, homens? Não. Isso é para os outros. Conjugamos o verbo cuidar? Sim. Tu cuidas, ele cuida, ela cuida, vós cuidais. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas há casos extremos. Porque são os países governados pelos alfamachos que pior estão respondendo a essa crise. Que vai dos Estados Unidos ao Reino Unido, sem falar de exemplos mais próximos. Esses alfamachos acabam matando as pessoas. Esses alfamachos não têm compromisso ninguém conosco. Os idosos. Já viveram. Esses alfamachos nem percebem que são eles próprios pessoas idosas. Fala um dos idosos como algo aberrante. Lá longe. Longe de mim. Podem ter 65 anos. Mais. Mas não tem nada a ver comigo. Falam como se fossem. Nossos avós, nossos pais podem estar sob um grupo de risco. Acorde. Olhe bem para você. O idoso não é só o outro. O idoso está aí, dentro de você. E se você ainda não tiver os tais dos 60, pense bem. Estarás em boa companhia num futuro próximo. Estamos envelhecendo muito rapidamente. Outras pandemias virão. E vão te pegar, hein? E vão te pegar. Basta ter 30 anos hoje, para daqui a 30, em 2050, você ter 60 ou mais. Surpresa. Vai ser algo que vai te chegar de repente. Você não se preparou para isso. Mas vai chegar se você tiver a sorte de envelhecer. Privilégio de envelhecer. Privilégio vazio se você não for respeitado. Como não estão sendo respeitados os idosos hoje. Essa cultura do cuidado. E aí vem aquela palavra de isolamento vertical. Vertical. Do que nós estamos falando de vertical? Nós estamos no mesmo barco. Vertical é só no sentido de que se você estiver no vértice da pirâmide, com vista socioeconômico, você vai estar protegido. Você vai estar nos seus belos condomínios, nas suas casas de fim de semana, nos seus apartamentos de luxo, mandando a boiada trabalhar. Aqueles que estão lá embaixo, descartáveis. Se morrer um, dez, cem, não importa. Vai ter outros dez mil disputando a vaga. Mas nós seremos essenciais na reconstrução. Sempre, sempre. Quando eu era o diretor da Organização Mundial da Saúde, nós encomendamos 16 estudos de cuidoso em situações de emergência, de crise. Que iam de incêndios florestais, de inundações, que iam de tsunamis, terremotos, guerras. Sempre. Entre os mais vulneráveis, nós encontrávamos os idosos e as crianças. Mas entre os mais resilientes, estavam os idosos. Que na hora da reconstrução, eram os que abraçavam, os que amparavam, os que traziam a comunidade junto. Não precisa nem esperar até lá. Anamélia Camarano, com estudos publicados essa semana, nos mostrou quantos idosos são a única fonte de renda da família, da comunidade e de municípios dos mais pobres. Aqueles lares que ainda tiverem uma pessoa idosa, estão escapando da pobreza e da fome. E a fome, gente. O Betinho já tinha nos dito, a fome tem pressa. Esses idosos são preciosos. Eles estão salvando as suas famílias. Mas há outros que vivem só. E esses que vivem só, estão precisando, por serem solitários, de vizinhos solidários. Não há no mundo, não há no Brasil, quem não conheça um vizinho na sua comunidade, no seu edifício, no seu quarteirão, que vive só. Exerça você a empatia, a solidariedade, alcance-o. Ele está precisando de você, como você, quando envelhecer, talvez venha a precisar também. Porque a família só não é garantia nenhuma de você ser bem cuidado e tratado de uma sociedade, em uma sociedade onde o idadismo, explicando, não tem sexismo para o sexo, não tem racismo para a raça, tem idadismo, preconceito pela idade, que é uma porta para infringir os seus direitos. É isso que nós estamos vendo. E nós, os idosos, somos aqueles que podem ver a luz no final do túnel. Eu tinha falado da Nova Zelândia, eu passei um período sabático, não morando entre os brancos, mas entre os maures, as tribos locais. Eles são entre os mais pobres da Nova Zelândia. E embora o país, como um todo, tenha experimentado até agora, e tudo indica daqui para frente, um exemplo notável de solidariedade, em que a própria primeira-ministra diminui o salário dela do seu gabinete e de todos os funcionários públicos em 20%, e propõe, já foi adotado, jornada de quatro dias, para que quando essa crise terminar, as pessoas mantenham os seus empregos e possam ser mais humanizados. Mas a melhor resposta veio dos maures. Porque eles tinham na memória aquilo que aconteceu em 2018 com a gripe, em 1918 com a gripe espanhola, que os dizimou. Eles têm a tradição oral, eles têm a ancestralidade. Você não pergunta, como primeira pergunta ao Maury, qual é o seu nome? Você pergunta, qual é a sua família? De onde você vem? Quem foi o seu bisavô? Que atravou? Toda a linhagem. E essas tradições se mantêm. Isso serviu de aviso. Assim que se soube da pandemia, eles próprios declararam as suas quarentenas para se preservar. Olha a voz do idoso, que nós não respeitamos e não ouvimos. Essa voz que está silenciada. Que nós não temos uma organização da sociedade civil que nos represente. Que nós não temos um Conselho Nacional de Direitos das Pessoas Idosas porque sofreu uma intervenção e tem alguém lá, debaixo do Ministério, daquela ministra, que não nos representa. Que não tem capacidade de articulação. que não consegue o diálogo representando e falar pela voz, não me representa. Nós vemos, de novo, como os países que melhor responderam. E eu volto a Portugal, de onde eu estava saindo. E quisera eu que Chico Buarque tivesse realmente razão. Ai, meu Deus, isto aqui um dia vai se tornar um grande Portugal. Vejam a declaração feita em uma reportagem com essa mulher. Essa mulher é a primeira ministra de saúde que coordenou todo o esforço de resposta ao que aconteceu em Portugal. Foi ela, uma mulher, que através de uma declaração como essa, veja como é importante essa solidariedade. A pergunta foi, como têm sido tratados os imigrantes no sistema de saúde português durante a pandemia? Os ilegais também têm direito a atendimento? E a resposta? O que fizemos durante esse período foi dizer que mesmo a população que está à espera de uma decisão, quando a sua legalização no país, neste momento, tem acesso ao... neste momento, tem acesso ao Serviço Nacional de Saúde sem qualquer custo. Por quê? É a melhor forma de proteger as pessoas e também o país comum. Essa é a solidariedade. Não é expulsar os ilegais como fez os Estados Unidos que acabaram no Canadá e estão sofrendo e morrendo fora. Não foi como a Espanha ou com a França ou com a Itália entre os vitimizados maiores foram os imigrantes. Não foi como a Espanha que expulsou tantos daqueles equatorianos, melhor dito, equatorianas, que tinham ido para a Espanha cuidar dos idosos cujas famílias da Espanha não queriam ou não podiam curar, tratar, e que voltaram para o Guayaquil e vocês viram a tragédia humana. Olha que perversidade aquelas mulheres mais jovens que tinham ido para a Espanha para tentar fazer uma vida e mandar dinheiro para casa para que seus filhos fossem cuidados e alimentados. Por quem? Pelas avós, por suas mães. E involuntariamente, claro, voltaram da Espanha infectadas, infectaram suas mães, as avós daqueles netos que acabaram morrendo e caído no meio da rua. Olha o ciclo de desigualdade o que aqui leva. É emblemático que a primeira morte no Rio de Janeiro tenha sido de uma empregada doméstica cuja família chegou da Itália, a contaminou, colocou-a na rua, mandou-a embora e ela foi morrer em Miguel Pereira que fica 150 quilômetros daqui. Não é emblemático, gente, da nossa desigualdade social? de quantas e quantas empregadas domésticas, faxineiras que ficaram descartáveis foram mandadas embora sem salário. E é por isso que eu vou terminar falando sobre confiança. Essa palavra é essencial para que você possa vencer uma crise como essa da nossa pandemia. eu estou pegando aqui um artigo que saiu no The Guardian por um amigo meu, colega da London School of Hygiene and Tropical Medicine na Escola de Saúde Pública de Londres, onde eu trabalhei muitos anos, Richard Cocker. Ele passou a vida se dedicando e continua, agora que ele já está como emércio, aposentado, sobre a história de epidemias e a resposta face a epidemias. E ele nos diz, nessa reportagem, estou lendo do artigo do The Guardian de Anteontas, saúde pública é uma questão de confiança. É um contrato que não está escrito entre nós e o Estado. Nós temos que confiar um ao outro. Quando essa confiança não existe e não é tomada, lá no fundo do coração, quando nós não compartilhamos o sentido de solidariedade para proteger os mais vulneráveis entre nós, nós perduramos a pandemia e o sofrimento. eu termino uma trilha lembrando o que Alberto Camus diz na obra clássica A Praga. Ele diz, através de um dos personagens centrais, que você só pode responder a uma pandemia sendo decente, através da decência. está nos faltando. Obrigado. Muito obrigada. É o que a gente pode dizer depois dessa reflexão que você faz conosco. Acho que fica todo mundo emocionado que eu acho que você fala da vida e de uma história de luta por esse direito, por essas pessoas e que nesse momento a gente vê tão negligenciadas do ponto de vista de que é uma crise humanitária, uma questão tão grave para todos, a gente acaba fazendo escolhas e acaba decidindo que alguns vão ficar para trás. Acho que você nos traz reflexões e a possibilidade de olhar para o mundo. Acho que isso é brilhante, é fundamental. Você é alguém que transitou e transita pelo mundo, mas é brasileiro de alma e olha para o Brasil com muito carinho e com muita dedicação que possa nos ajudar a olhar para isso. Muito frequentemente também hoje as respostas da epidemia se dão olhando para como os outros países estão fazendo, absolutamente esquecendo das nossas desigualdades. Então vamos flexibilizar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo sem pensar que são vários Brasis e que isso vai afetar os mais pobres, vai afetar os mais vulneráveis e queria chamar a Ieda para essa nossa construção. Ieda, que tenho prazer, a honra, impossível não lembrar da professora Maria Lúcia Lebrão quando nos encontramos, todos nós, Kalachi também, que ela me apresentou para o Kalachi, me deixou em excelentes mãos e para a Ieda, que coordena hoje o Estudo Sabe, que foi a espada da minha história, por isso que eu estou aqui, por conta que transitei no meu mestrado e doutorado por um projeto que é muito interessante, já vinha nos anunciando que o idoso estava numa condição que precisava de olhar das políticas públicas, eu lembro muito fortemente que a Maria Lúcia sempre diz que não há estudos no campo da saúde pública se não for para produzir vida, para produzir possibilidades, e eu acho que esse olhar de que a saúde pública possa ser um campo da ciência que conduza a possibilidade de tomadas de decisões que protejam a vida, é um papel nosso de poder ter voz e ter um caminho para essa reflexão, análise e angústias compartilhadas, porque estamos falando da vida de todos nós. O estudo Sabe, no caminho, com várias reflexões, Ieda saindo de uma excelente, brilhante pesquisa nas ILPIs, também extremamente preocupada com a situação que encontrou quando o Covid nos atravessa, e queria parabenizar desde já todo o movimento que vocês têm feito, inclusive denunciando a situação, e hoje, recentemente, saiu algumas recomendações de planos emergenciais para as ILPIs que vai tentar resolver as questões, então queria um pouco que a Ieda trouxesse para a gente e ela tem refletido muito no estudo Sabe, inclusive, desses idosos que o Kalachi nos falou que moram sozinhos, idosos dependentes, idosos que dependem de cuidados, de solidariedade, mas acima de todos esses que dependem de uma instituição que estão juntos e que a gente não gostaria que o Brasil fosse o palco de os abandoná-los, fechar a porta e assumir esse ônus dessa crise humanitária que a gente está construindo a partir de uma crise sanitária e uma crise política nesse país. Ieda, muito obrigada, um prazer e honra sempre estar com você, estar nessa história do Sabe, na Faculdade de Saúde Pública e como é que hoje você se encontrou com tudo isso e pôde produzir reflexões e contribuições para a sociedade. Obrigada. Boa tarde a todos, eu que agradeço o convite, Marília, de poder estar aqui hoje conversando com todos que nos escutam e estar compartilhando esse momento com você, que é uma parceira, uma companheira já de muito tempo nessa história, nessa luta, isso tudo sabe, com o Kalash, com a Bibiana, que tem grandes trabalhos na área, em diferentes setores e bastante difícil, vamos dizer, falar depois dessa fala do Kalash, é sempre bastante difícil. Mas, um pouquinho em cima daquilo que nós combinamos antes daqui, eu vou procurar trazer o que a gente tem desde antes de começar de verdade as intervenções em relação ao COVID-19, nós já vínhamos acompanhando isso desde a China, sabendo que em algum momento isso ia acontecer aqui e aí conforme os resultados foram acontecendo, foram se sucedendo, nós nos mobilizamos até porque tinha acabado, eu, professora Helena Watanabe, também da Saúde Pública, tínhamos acabado de concluir o inquérito nacional das instituições de longa permanência e visto a vulnerabilidade desse local. Aí nós fizemos um manifesto, nós elaboramos, eu, professora Helena, professora Marisa Ceola Ideas, colega de professora Bibiana, um manifesto que se chamou o grito em prol das instituições, aquilo seria um gerontocídio, geronticídio, como se está chamando, ou uma morte anunciada. Isso acabou, isso foi um documento que nós produzimos, preocupados com o que poderia vir a acontecer nas instituições, no sentido de que medidas preventivas fossem tomadas para que essas pessoas, para que nós não vivenciássemos aqui o horror que nós temos tido contato, que o Kalash bem posicionou em outros lugares do mundo. Então, metade dos óbitos da Europa são das pessoas institucionalizadas, coisa muito similar acontece nos Estados Unidos. Isso a gente ouve todos os dias na mídia. E nós não queríamos que isso acontecesse aqui, porque já sabíamos da precariedade de muitas das instituições. Estamos falando aqui das instituições vinculadas aos SUAS, que foi o inquérito que nós desenvolvemos. Vamos entender que a questão da instituição de longa permanência também se tornou um grande mercado. Então, nós temos um número crescente de instituições privadas sendo abertas do país, algumas com boas condições, outras mais ou menos, e outras bem precárias. Mas, isto virou um incêndio. E, sobre essas instituições, muitas vezes, não se tem nenhum tipo de ação ou nenhum tipo até de informação. Só para a gente ter uma ideia, antes de a gente começar a falar do grito e dos resultados que nós tivemos, recentemente, até por conta de uma demanda de trabalho mesmo em relação à prevalência do COVID, como seria isso dentro das instituições, dos comunicantes, da população idosa, tudo mais, nós fomos atrás, nós precisamos de uma lista, não é isso? Nós precisamos de uma lista das instituições. Ela não existe, ela não existe em nenhum lugar. Então, você tem uma lista que existe nos órgãos públicos, uma outra lista que existe no Ministério Público. Essas listas, às vezes, batem, às vezes, não batem. Então, se eu quiser saber hoje quantas são realmente as instituições de longa permanência no Brasil, públicas, privadas, filantrópicas, eu não sei. Então, eu não sei quantas pessoas moram lá. Eu não sei quantas destes vulneráveis, mais vulneráveis do que os vulneráveis, neste momento tão crucial como o Kalash mesmo colocou nessa crise sanitária que nós estamos atravessando e que dá a essas pessoas uma visibilidade que elas não tinham. Eu não sei, nesse momento, onde eles estão, quem eles são. Nem esta informação que é para mim, ela é muito primária, nós não temos. E isso é uma forma de mostrar, do meu ponto de vista, bastante particular, o descaso que se tem em relação a isso. Porque, se eu não tivesse um descaso em relação a isso, eu teria isso prontamente disponível num primeiro momento em que fosse necessário. E isso não é real. E não é real até agora. Ele continua não sendo real. Mas aí, então, nós estávamos preocupados com essas questões, nos reunimos e fizemos esse documento buscando a atenção das pessoas para aquilo que nós denominamos na época, e eu continuo reafirmando isso, que é a visibilidade que a pandemia está dando aos invisíveis. E eles não são invisíveis porque não existem, eles são invisíveis porque não queremos olhar para eles. Então, estamos falando dos idosos institucionalizados, estamos falando dos idosos sozinhos em casa sem rede de suporte, sem apoio, estamos falando dos idosos em situação de rua, que tropeçamos neles todos os dias e não estamos, que atenção estamos dando a essas pessoas e há outros grupos que se agregam a isso, mas neste primeiro momento nós nos concentramos nestes três grupos. E aí, o que nós quisemos fazer? Nós quisemos levar para as autoridades públicas a situação de maior vulnerabilidade presente nas instituições e solicitar um posicionamento ou uma ação preventiva dessas para evitar que uma vez que a pandemia chegar, o coronavírus chegasse às instituições, primeiro tentar evitar que ele chegasse, mas se chegasse que nós estivéssemos já preparados para intervir prontamente de forma a evitar que isto virasse um incêndio e dizimasse a população das instituições. lembrando que residir hoje nas instituições de longa permanência ainda é uma questão que atinge menos de um por cento da população do país, porque culturalmente, Calasch pode me ajudar nesse sentido, culturalmente o latino-americano ainda tem bastante resistência na questão da institucionalização, até em termos de políticas públicas se coloca como a instituição como o último lugar, o último recurso, a ponta da linha, não tenho mais o que fazer, então ele vai para a instituição. Essa é uma realidade que nós precisamos modificar por conta até das mudanças sociais que estamos tendo. A instituição é um recurso, um recurso sociosanitário e aqui no Brasil ainda temos muitas dificuldades em lidar com essa questão sociosanitária, até por instâncias legais ela é ligada hoje ao Ministério da Cidadania e não ao Ministério da Saúde que agem de forma diferenciada. Aqui em São Paulo nós temos a experiência das instituições públicas ligadas à Secretaria Municipal serem sociosanitárias, mas é uma experiência de São Paulo, isso teria que ser uma coisa disseminada para o Brasil, de olhar para isso como uma questão sociosanitária, até por conta do resultado do inquérito, porque no resultado do inquérito o inquérito ele foi financiado pelo Ministério da Saúde com a intenção de ver porque existia uma fala real e o resultado mostrou isso de que as pessoas que hoje residem nas instituições de longa permanência elas estão uma parcela significativa dessas pessoas está residindo lá por uma questão de necessidade de cuidados e elas têm essa necessidade de cuidados decorrentes de um histórico de saúde comprometido então as famílias não dão conta de cuidar dessas pessoas e a instituição passa a ser uma opção de auxílio neste cuidado então este perfil que antes era um perfil muito mais voltado para as questões sociais ele foi modificado e foi essa a preocupação do então Ministro da Saúde na época para que o inquérito fosse feito então nós já tínhamos esse resultado mostrando isso que as pessoas que residem nessas instituições elas são sim mais vulneráveis que os vulneráveis colocados pela pandemia como grupo do idoso sendo um grupo mais vulnerável por diferentes razões os idosos residentes nas instituições eles são os vulneráveis dos vulneráveis e aí a gente se deparou com uma outra questão vamos pensar assim eu estou falando de um lar coletivo aonde eu tenho várias pessoas vulneráveis juntas no mesmo espaço mas não é uma instituição de saúde então a maioria delas conta com pessoas que trabalham lá que não tem informação na área de saúde muitas das instituições elas contavam com a ajuda de voluntários de estagiários etc que neste momento da pandemia ficou comprometido porque as aulas foram suspensas portanto os estágios foram suspensos os voluntários também deixaram de entrar porque houve o bloqueio da entrada na boa parte das instituições não vou dizer que foi em todas mas numa boa parte delas assim como das visitas então a força de trabalho dentro da própria instituição pode ter sido comprometida de alguma forma por outro lado eu conto na maioria das instituições com cuidadores e vamos lembrar que cuidadores eles são ocupacionais por conta de um veto presidencial do ano passado nós não pudemos trabalhar algo que vinhamos trabalhando há 25 anos não é dois dias nem dois anos 25 anos em termos de profissionalizar o cuidador tá pra que eu pudesse garantir alguma reglamentação alguma formação mínima pra este corpo de trabalho isto foi vetado zerou e terá que ser reiniciado mas dentro olha as nossas contradições dentro da estrutura organizacional das instituições de longa permanência eu tenho por nível de dependência deste idoso a alocação de recursos humanos cuidadores que vão auxiliá-los então como é que eu tenho numa instância pública a contratação de cuidadores que não é uma profissão regulamentada pelo próprio governo então a gente tem essas coisas que são malucas mas nesse sentido então estes cuidadores não necessariamente tem alguma formação na área de saúde na maioria das vezes não tem de repente eu tenho que fazer com que essa instituição seja capaz de fazer um isolamento de contato isolamento respiratório eu tenho que fazer com que as pessoas saibam manipular equipamentos de proteção individual para uso próprio e para evitar contaminação interna eu tenho que fazer com que ela tenha na cabeça que medidas são essas de proteção que ela precisa executar de forma adequada para não trazer contaminação para dentro da instituição e também se houver contaminação na instituição para não levá-la para os seus locais de residência no sentido de espalhar a pandemia eu estou exigindo uma destas pessoas algo que elas não têm de base então se elas cometerem erros não será porque elas não querem aprender mas será porque elas nem foram formadas ou orientadas antecipadamente para isso então começa que as instituições elas nem tinham equipamento de proteção individual às vezes tinha uma coisa ou outra um pouco de luva um pouco de máscara etc mas não para atuar na pandemia aí ao mesmo tempo eu tenho instituições que elas têm quartos divididos os idosos moram em quartos divididos de repente você tem que fazer um isolamento aí você faz a proposição do isolamento então você teria que ter uma pessoa para cuidar dessa pessoa para não contaminar entre as outras de que realidade nós estamos falando para dizer que as instituições de verdade ou a maioria delas eu vou ter instituições que têm condição de fazer isso mas como é que eu vou ter para a maioria delas este tipo de conduta quando elas nem têm espaço adequado para isso e nem equipe suficiente ou capacitada para este fim então nós em cima de toda essa realidade nós fizemos algumas discussões de qual seria então o fluxo mínimo adequado para que você pudesse tentar prevenir o alastramento de uma contaminação e isso exigiria medidas da secretaria social de direitos humanos de saúde etc dos seus diferentes níveis nos diferentes locais essas respostas são muito difíceis o que se pedia assim se eu tiver uma pessoa contaminada numa instituição aonde eu não tenho condição de fazer o isolamento essa pessoa precisa de cuidado de saúde ela tem o direito a ter cuidado de saúde então ela deveria ir para um apoio da saúde que apoio nos hospitais covid que foram montados talvez ou em outros locais eles pensaram em hotéis em outros locais para manter um isolamento etc talvez mas eu também vou ter que ter equipe de apoio nesses locais mas de qualquer forma este fluxo ele teria que estar mantido estar colocado nesse sentido acoplado a isso depois que isso viralizou e as pessoas se mobilizaram houve a junção de uma série de profissionais da área de envelhecimento que montaram a frente nacional de fortalecimento das instituições de longa permanência e produziram este documento que está aqui que já está disponível para todas as pessoas isso reuniu pessoas do país todo de diferentes áreas que puderam atuar para a construção deste documento e este documento servisse como base para as instâncias governamentais no sentido das ações que deveriam fazer para trabalhar com a questão da pandemia ele foi coordenado pela professora pela doutora Carla Jaco Mendes de Minas Gerais muito bem coordenado por ela e com em decorrência disso algumas coisas foram conseguidas nós conseguimos duas reuniões com a Câmara Federal dos Deputados nós conseguimos que isto fosse feito todo um movimento pelo Cidoso dentro lá das câmaras para a liberação da verba emergencial para as instituições de longa permanência mas assim isso não é uma solução libera o verbo emergencial mas libera mas não libera ainda não chegou ainda nas instituições libera por dois pagamentos sabendo que as instituições elas por estarem neste momento mais fechadas elas não estão tendo a arrecadação que elas normalmente tinham que era complementar como festas bingos e outras atividades que elas faziam com a comunidade para garear recursos para a sua própria manutenção isso já daria uma outra discussão que agora não veio a causa aqui mas elas gareavam dinheiro além dos até 70% do rendimento do idoso por outras fontes estas fontes não estão acontecendo mais então a pergunta é como é que elas vão sobreviver passado essa questão da pandemia elas vão falir porque elas não terão recursos para sobreviver então na hora que eu libero uma verba emergencial eu tenho que liberar uma verba emergencial por seis meses ou um ano para que elas tenham no mínimo algum tempo de se reorganizarem e considerando que essa pandemia passará em um espaço de tempo previsto o que não aconteceu com a gripe espanhola que durou de 18 a 20 em três ondas diferentes então este planejamento ele precisa ser mais rápido e mais eficiente então a produção desse documento gerou muitas discussões gerou alguns resultados mas eles não são ainda todos os resultados necessários para esta para este movimento principalmente pensando no day after o que vai acontecer depois com estas pessoas nós já temos informações de instituições em que os doses estão sendo acometidos isso está se alastrando entre os idosos idosos que estão morrendo dentro das instituições e o que é mais triste é que apesar de todo este movimento quando você conversa eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas da rede de atenção básica e aí você conversa falando assim muitas das unidades de saúde básicas estão neste movimento organizadas para atender casos com vítimas se organizou assim e aí você pergunta para a instituição mas tem para a unidade de saúde tem instituição próxima a você no seu território ah tem tem uma, duas, etc ah qual é a ligação que vocês fizeram como foi estabelecido esse fluxo o idoso que tiver um problema lá ele é trazido para vocês vocês vão até lá quem faz o acompanhamento como é que isto é na prática desencadeado como é que isto se dá e como é que isto faz então você obtém como resposta assim alguns lugares se organizaram melhor outros nem pensam nisso se o idoso chegar aqui a gente atende e vê o que faz mas eles não se movimentam para ir às instituições como se a instituição não fizesse parte do território essa é uma briga antiga mas que neste momento da pandemia ela deveria ter tido um outro caráter não só por parte dos governantes mas inclusive por parte dos dirigentes de entender que isto é parte da sua ação então esta aproximação tem que ser de ambos os lados tem que ser de gerenciamento da instituição e tem que ser de gerenciamento da saúde para que juntos a gente possa agir na hora em que as coisas começam a acontecer então ainda estamos lidando com isso e infelizmente talvez a gente tenha visto o alastramento em algumas instituições que poderia ser evitado eu acho que é um cuidado que a gente precisa ter só para complementar a isso algumas outras informações vieram também decorrentes disso então por exemplo uma das coisas é a maioria das instituições bloqueou as visitas das famílias então eles arrumaram outras estratégias para fazer com que os idosos estivessem em contato com as famílias usando as como nós estamos usando agora diferentes estratégias tecnológicas etc que funcionam em alguns sentidos mas que não funciona por exemplo para as pessoas com demência eles têm dificuldade de entender o que está acontecendo a imagem pode não ser ele fazer essa associação da imagem com quem é etc então eles tiveram algumas coisas positivas e outras que um resultado não tão satisfatório assim então algumas instituições fizeram algumas coisas como por exemplo teve uma instituição que derrubou o muro ela tinha um muro ela derrubou o muro e colocou uma grade para permitir que a família ficasse de um lado da grade os idosos de outro lado da grade e desse jeito pelo menos houvesse alguma troca mínima que fosse de afetividade entre eles então existem diferentes momentos que partem movimentos que partem propriamente das instituições para trabalhar neste sentido mas também aconteceu por conta do dia das mães principalmente aconteceu uma outra coisa que é algo que eu acho importante que a gente fale aqui principalmente nas instituições privadas não nas públicas o que que acontece as pessoas até porque não trabalharam bem consigo mesmas a questão da institucionalização dos seus parentes mais velhos quando chegou no dia das mães eu quero pegar a minha mãe na instituição e trazer para passar o dia das mães comigo mas depois no dia seguinte eu quero devolver para a instituição este pensamento da sociedade ele neste momento precisa ser um pensamento mais coletivo então se você quer pegar a sua mãe na instituição e levar para a sua casa é um direito que você tem mas lembre-se que ao levar para a sua casa você tem que garantir que ela não foi contaminada e garantir isso é bastante difícil porque eu não vou poder devolvê-la para a instituição sem que ela fique numa quarentena de 14 dias de isolamento e talvez a instituição não possa fazer isso então as pessoas precisam entender que neste momento não é a minha primeira vontade que pode estar à frente das coisas mas eu tenho que ter um pensamento coletivo pensando no bem comum e o isolamento o bloqueio das visitas neste momento é uma medida de proteção é uma medida de proteção para todos os residentes da instituição então eu não tenho que forçar a mão mas se forçar eu tenho que assumir esta responsabilidade então queria trazer um pouquinho que a gente precisa ter um pouco ampliar um pouco esta visão e ainda se eu tiver um pouquinho de tempo Marília eu queria só colocar a questão a segundo ponto mais importante que daí a gente trabalhou com os dados do SAB mesmo porque essa foi uma questão que começou a me preocupar nós começamos a ouvir na mídia e nas redes sociais inclusive rede social é inferno passa de tudo não tem filtro então você fica vendo de tudo então eles começaram a fazer umas charges por exemplo com um velhinho engaiolado dentro andando na rua engaiolado tipo levando não pode sair na rua então põe velhinho na gaiola e leva pra casa ou muita gente brigando com os idosos na rua falando que eles estavam quebrando a quarentena que eles não tinham responsabilidade essa coisa toda aí eu comecei a me perguntar assim um pouco do que o Kalash falou será que essas pessoas tem rede? nós já tínhamos trabalhado um pouco com isso no SAB antes e tínhamos visto que aqui na cidade de São Paulo nós tínhamos muitas pessoas que não tinham rede de apoio aí eu fiquei me perguntando como é que eu consigo manter uma pessoa que reside sozinha ou só com idosos dentro de uma casa e ela tem que ficar lá isolada porque ela é neste momento mais vulnerável então deveria ser o grupo mais protegido no sentido do isolamento mas se ela não tem quem possa ajudá-la como é que ela come? como é que ela toma remédio? como é que ela vive? então nós fomos olhar um pouquinho dentro dos dados do SAB que representam a população de São Paulo as pessoas que residem sozinhas então hoje em São Paulo nós temos hoje um milhão e oitocentos mil idosos e a nossa amostra representa essa população então aqui na cidade de São Paulo nós temos quase trezentos mil idosos que residem sozinhos mais mulheres do que homens então dentro assim e para chamar a nossa atenção por exemplo nós temos aproximadamente vinte e três mil idosos que tem idade igual ou superior a noventa anos e residem sozinhos na cidade de São Paulo tá então quando a gente pensa em quarentena eu tenho que pensar nessas questões é a maior parte deles tem duas ou mais doenças crônicas que são controladas muitas vezes por medicamentos então ele vai precisar dos medicamentos que vão acabar então se ele se ele não tiver uma rede de apoio que possa providenciar isso ele mesmo vai ter que sair e providenciar e ele quebra a quarentena na hora que vai fazer isso metade cinquenta por cento desta população que reside sozinha quase 140 mil pessoas tomam cinco ou mais medicamentos diferentes por dia pra gente ter uma noção de que não estou falando só de comprar água e comida estou falando de remédio de medicamento que ele precisa tomar pra que ele não complique não pelo covid mas pelas outras doenças que ele tem e que neste momento até este atendimento pode ficar comprometido porque estamos todos em prol covid e está tudo muito voltado pra isso tá eu tenho 65% destas pessoas 190 mil pessoas em processo de fragilização quer dizer que ele é ainda então ele é o vulnerável do vulnerável assim como o que reside na instituição de longa permanência e temos pessoas com limitações funcionais importantes então ele tem dificuldade de sair pra rua de andar de chegar em algum lugar de voltar etc carregar as compras tudo mais porque ele tem limitação funcional e ele não tem ajuda tá aí nós então tentamos olhar pra dentro deste grupo será que ele consegue por exemplo usar um computador né a gente só fala tanto das redes das mídias etc ele usa internet ele usa computador ele tem este acesso nós vimos que só 30% deles fazem isso e entre os que moram sozinhos isso baixa pra 26% então eu tô com mais de 70% das pessoas que residem sozinhas que não tem este meio de contato tá e só pra gente terminar também chamando a atenção assim mas ele usa o telefone ah eles usam o telefone aí nós fomos ver ele usa o telefone fixo celular tem acesso a celular o que nós vimos é que no conjunto somente eu tenho aproximadamente 95 mil pessoas que moram sozinhas que não tem contato com o exterior porque não usa telefone não usa celular ou não nem tem celular e aí preocupados com isso nós perguntamos assim mas o senhor tem ajuda né eu não tenho contato não uso computador tô sozinho preciso de remédio preciso de comida etc e falo que eu não posso ir pra rua tem alguém que lhe ajude aí nós vimos aqui em São Paulo por exemplo nós temos aproximadamente 8.500 idosos que não tem absolutamente ninguém eles não tem uma pessoa pra quem eles possam telefonar pra que eles possam bater na porta e chamar que possa ajudá-los neste momento então a gente trabalhou com estes dados no sentido pra gente finalizar um pouco do que o Kalash já falou de reforçar a questão dos anjos da guarda do apoio coletivo e da solidariedade que assim antes de eu emitir uma crítica ou fazer uma crítica alguém que está na rua neste momento algum idoso que estiver na rua neste momento antes de eu criticá-lo por isso pergunte se ele tem alguém que o ajude e se coloque como uma pessoa disponível pra ajudar a gente tem que ampliar a visão e talvez mudar um pouco nosso comportamento talvez se pudéssemos aprender alguma coisa com isso era sair como pessoas melhores acho que precisamos sair como pessoas melhores se não conseguimos fazer com o governo saia melhor pelo menos parte da população pode aprender com isso e sair como pessoas melhores eu vou parar pra aqui depois a gente se no debate alguma coisa a gente coloca mais muito obrigada obrigada a você e acho que vamos ter oportunidade de comentar um pouco mais queria dizer que a gente está com mais de 200 pessoas agradecer algumas contribuições da professora Ligia Pia da professora Helena Tanabe que também trabalha e estuda esse tema conosco dizendo da importância dessa discussão e aí acho que a Ieda trouxe questões que a gente vem falando de uma atenção básica amiga do idoso e ao mesmo tempo uma cidade amiga do idoso Viviane que a gente já teve muita oportunidade iluminado pelo Kalash de poder olhar e conversar com os idosos a respeito disso é uma cidade amiga do idoso nesse momento acho que precisa garantir o direito ao isolamento social em todos os sentidos a Ieda fala de várias inovações que às vezes o privado consegue fazer você tem hospitais por exemplo de cuidados paliativos onde todos os funcionários ficaram lá internados morando para tentar evitar a contaminação e a gente está falando de um público sem recursos sem condição e sem rede sem política Viviana que tem essa reflexão muito grande histórica em relação ao direito dos idosos a participação dos idosos como é que você tem refletido hoje esse risco do geronticídio que a gente tem pautado e tem apontado como uma preocupação muito grande muito obrigada Bom, em primeiro lugar Marília eu gostaria de agradecer ao convite essa oportunidade de estar participando desse debate tão importante ao lado de colegas tão eminentes e engajados nessa luta também pelos direitos dos idosos e aí cumprimento Kalash professora Ieda e a minha defesa hoje aqui é a ideia de que para enfrentarmos esse geronticídio que está em curso no Brasil nós temos que trazer um outro tema que tem sido relegado neste país dentro desse contexto todo muito bem ilustrado pela fala do Kalash que é a temática dos direitos humanos então é preciso mais uma vez lembrar que temos que garantir nas nossas ações nas nossas condutas na tomada de decisão do micro ao macro seja no âmbito doméstico nas relações sociais às decisões de Estado que isso seja sempre levado com o máximo respeito aos direitos humanos fundamentais das pessoas idosas e nesse sentido então a minha fala vai trazer dois momentos num primeiro momento eu vou destacar alguns desses direitos alguns desses instrumentos normativos do nosso ordenamento jurídico brasileiro e também algumas recomendações que têm sido publicadas especificamente agora em relação à proteção das pessoas idosas no contexto da COVID e num segundo momento eu vou procurar trazer uma reflexão no sentido de que nós temos que enxergar o enfrentamento destas crises humanitárias emergentes que como Kalachi também colocou devem se repetir infelizmente nos próximos anos quem estuda saúde global vem alertando a respeito desses riscos que nós temos que entender e criar uma cultura de gestão dessas crises pensando minimamente em três momentos um momento preventivo preparatório durante a crise e numa fase pós-crise no nosso caso pós-pandêmica e que em todos esses momentos não se perca a cultura dos direitos humanos que a tomada de decisão seja pautada nestes que são direitos fundamentais de todos inclusive das pessoas idosas então a minha primeira consideração em relação aos instrumentos normativos importante lembrar que nós temos no Brasil uma legislação construída já há alguns anos cujo marco inicial muito importante é a nossa constituição de 88 que alçou a pessoa idosa a condição de sujeito de direito que no seu artigo 230 estabeleceu um dever de amparo à pessoa idosa um dever esse que cabe à família à sociedade e ao Estado e preparando essa minha fala eu lembrei uma vez de um questionamento de estudantes numa aula que me perguntaram mas como se materializa esse dever de amparo da sociedade em que consiste em que a sociedade pode amparar a pessoa idosa e eu acho que o momento que a gente está vivendo hoje traz uma boa ilustração justamente de como a sociedade pode e deve barra deve agir de modo a frear a conter a enfrentar esse gerontocídio então quando eu você as pessoas que estão assistindo todos respeitam as orientações das autoridades sanitárias a começar pela Organização Mundial da Saúde quando nós respeitamos o distanciamento físico quando nós utilizamos equipamentos de proteção individual cuidamos da questão da higienização das mãos o álcool gel tudo isso não estamos somente cuidando de nós mesmos nós estamos principalmente amparando aquelas populações mais vulneráveis estamos cumprindo com o nosso dever a nossa obrigação de amparo colocada na Constituição de 88 então além desse texto constitucional nós temos uma lei de 94 que estabelece uma política nacional do idoso 10 anos depois 2003 nós temos o nosso estatuto do idoso com seus mais de 100 artigos reforçando reafirmando os direitos humanos das pessoas idosas e nesse arcabouço todo normativo eu gostaria de destacar três grandes princípios que eu acho muito importantes para considerarmos nesse momento de pandemia primeiro lugar o princípio da não discriminação da pessoa idosa é o idadismo já mencionado pelo Kalash ou também ageísmo que infelizmente como também já foi colocado aqui está hoje em alguns discursos que tem sido veiculados inclusive por autoridades autoridades essas que deviam se ater a nossa Constituição ao nosso artigo terceiro da Constituição que estabelece os princípios fundamentais da República do Brasil e um desses princípios é justamente a promoção do bem de todos sem discriminação sem preconceito de origem de raça de idade como bem destacado no texto constitucional entre outros fatores e nós temos discursos que são reproduzidos ainda com a ideia de pessoas idosas serem um peso para a sociedade serem um peso econômico para a sociedade isso é vergonhoso isso é inadmissível nós estamos no século 20 é inacreditável que a gente ainda possa ter esse nível discursivo em relação a consideração do que é a vida humana então é é muito importante né que a gente traga novas narrativas outros discursos porque o Brasil não se resume a isso o Brasil não pode ser isso o Brasil não é esse descaso em relação às pessoas idosas e aí eu me permito citar aqui um texto muito bonito um trecho do nosso ambientalista liderança indígena Ailton Krenak em sua publicação recente né o amanhã não está à venda que eu acho que sintetiza muito bem assim o que eu gostaria de dizer em relação a esses discursos idadistas né vemos algumas pessoas defenderem a manutenção da atividade econômica dizendo que alguns vão morrer e é inevitável esse tipo de abordagem afeta as pessoas que amam os idosos que são avós pais filhos irmãos é uma declaração insensata que não tem sentido que alguém em sã consciência faça uma comunicação pública dizendo alguns vão morrer é uma banalização da vida mas é também uma banalização da palavra pois alguém que fala isso está pronunciando uma condenação tanto de alguém em idade avançada como de seus filhos netos e de todas as pessoas que tem afeto uns com os outros imagine se vou ficar em paz pensando que minha mãe ou meu pai podem ser descartados eles são o sentido de eu estar vivo se eles podem ser descartados eu também posso então realmente nós temos que combater o idadismo nós temos que combater a discriminação e os outros dois princípios que eu quero destacar são o respeito à autonomia da pessoa idosa e o respeito à prioridade do tratamento e da destinação de recursos que é consagrado no artigo 3º do nosso estatuto do idoso então a autonomia é algo muito importante porque a gente vê repetidamente a voz do idoso ser desconsiderada seja no âmbito privado nas relações domésticas seja no âmbito público onde não temos agora uma representação da sociedade civil com a voz da pessoa idosa na tomada de decisão nas instâncias que estão tomando as decisões em relação a essa pandemia né e é importante sempre dizer e reafirmar o idoso não volta a ser criança o idoso independente da sua condição funcional independente da sua condição cognitiva mental ele é um adulto que tem uma história que tem uma vida e suas vontades seus sentimentos devem ser respeitados seja em relação a onde ele vai morar seja em relação se ele vai sair ou não se ele necessita sair como bem muito bem apontado pela professora Ieda seja em relação a tratamentos de saúde que ele vai aos quais ele vai decidir se submeter ou não bem dito isso esses três princípios iluminam também algumas recomendações que tem sido produzidas por instâncias nacionais e internacionais com importante atuação na área dos direitos humanos e eu gostaria de chamar a atenção para essas recomendações porque e em especial aqui vou citar as recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que em sua resolução número 1 de 2020 publicou esse importantíssimo documento orientando os países do sistema interamericano a como proceder diante da pandemia e com direito com respeito aos direitos humanos esse importante documento traz algumas recomendações voltadas especialmente para públicos vulneráveis inclusive os idosos então são cinco recomendações que eu gostaria de destacar porque acho que sintetizam muito bem ilustram como o nosso governo deveria proceder para evitar esse gerontocídio então a primeira dessas recomendações é que os idosos sejam prioritariamente incluídos nos programas de enfrentamento à pandemia isso significa o que por exemplo significa por exemplo um acesso especial prioritário em relação às testagens para a COVID segundo ponto muito importante os governos os estados devem adotar medidas para conter de contenção do contágio em especial em instituições que abrigam um coletivo de idosos então instituições de longa permanência para idosos das quais já falamos aqui hospitais também presídios né nessas instituições devem então sim serem adotadas medidas para prevenção contenção e enfrentamento desse contágio lembrando também nessa mesma recomendação a comissão destaca a situação daqueles idosos em situação econômica precária os idosos em situação de rua idosos com deficiência e que os governos devem garantir também para essas pessoas espaços de acolhimento né nós temos aí por exemplo as medidas de hotelaria solidária que foram adotadas né outras políticas que poderiam deveriam ser adotadas nesse sentido terceira recomendação uma atenção especial em relação a situações de violência contra o idoso que também podem ser exacerbadas nesse contexto de confinamento então seja a violência doméstica seja a violência institucional os órgãos de controle e de fiscalização devem reforçar a sua atuação nesse sentido e deve ser difundido criado enfim quando não existente um meio de denúncias desses casos de violência e aí eu destaco nós temos no Brasil o Disque 100 né que é uma linha de escuta que recebe denúncias anônimas de violência contra a pessoa idosa então isso deve ser promovido deve ser difundido e essa fiscalização deve ocorrer quarta recomendação muito importante né deve haver uma supervisão em relação aos protocolos médicos a alocação de recursos de saúde para que isso ocorra sem discriminação etária né então as decisões não podem ser tomadas de modo a discriminar a pessoa com idade mais avançada e a última dessas recomendações é a questão de que as medidas né de contenção devem ser adotadas e aí principalmente em relação justamente a idosos que residem sozinhos ou idosos institucionalizados deve haver um equilíbrio entre por um lado a necessidade de proteção e por outro lado a necessidade da pessoa idosa de convívio com seus familiares com seus entes queridos então disso surge uma obrigação para as instituições também de garantir meios de contato entre essas pessoas idosas e seus familiares ou entes queridos né seja por meio da disponibilização e instrução para uso de novas tecnologias enfim seja numa regulação e um maior controle em relação às visitas mas simplesmente não se pode isolar o isolamento físico não deve representar também um isolamento de contato social até porque isso representaria um grande risco também ainda maior de silenciamento de casos de violência bem essas recomendações da comissão interamericana é importante dizer que elas não tem força obrigatória para os estados não são um tratado internacional mas elas têm sim uma influência muito grande são balizas importantes e o próprio STF nosso Supremo Tribunal Federal já se referiu às recomendações em decisão judicial adotada então além dessas recomendações eu gostaria de destacar também a publicação recente de recomendações pelo mecanismo de combate e enfrentamento à tortura no Brasil esse mecanismo é um órgão instituído por lei em 2013 em decorrência da ratificação pelo Brasil do protocolo facultativo da convenção contra a tortura da ONU esse mecanismo então conta com peritos que atuam para identificar e combater situações de tortura em espaços de privação de liberdade como presídios mas além desses espaços esse mecanismo também deve atuar em espaços de internação por longa permanência e portanto esse mecanismo acaba tendo uma entrada também de atuação nas ILPIs inclusive a lei que cria esse mecanismo determina que a aplicação de recursos advindos do Fundo Nacional do Idoso deve observar recomendações que sejam emitidas por esse mecanismo então agora mesmo em que há uma destinação de recursos do Fundo Nacional do Idoso para as ILPIs os projetos selecionados a análise desses projetos deve se pautar também na observação dessas recomendações do mecanismo e são recomendações voltadas justamente para essa temática específica das ILPIs então elas são bastante extensas elas são voltadas tanto a governo federal governo estadual e governos estaduais e governos municipais são recomendações que vão também para os órgãos de defesa de direitos como o Ministério Público Defensoria Pública gestores de ILPIs equipes de ILPIs e eu vou só para ilustrar destacar uma dessas recomendações para gestores e equipes de ILPIs porque acho que é um ponto bem específico muitas vezes esquecido que é essa questão de que as medidas de contenção nessa crise da COVID não devem violar permitir que seja violado o direito ao exercício das relações afetivas amorosas e sexuais dos idosos institucionalizados então há uma tendência muitas vezes a se desconsiderar que os idosos tenham uma vida amorosa uma vida sexual ativa então mais um mito estereótipo que deve ser quebrado os idosos não são assexuados e também nesse contexto de pandemia deve ser garantido esse direito fundamental que é o direito às relações afetivas amorosas e sexuais inclusive dentro das instituições bem dito isso eu vou passar então para o meu segundo ponto que é a questão de que a observação dos direitos humanos ela deve ser garantida no enfrentamento de uma crise emergencial uma crise humanitária da envergadura como uma pandemia em pelo menos três momentos a gente deve considerar essa gestão de crise num momento preventivo preparatório durante a crise e num momento posterior de reconstrução e eu gostaria de destacar em relação ao momento preparatório preventivo que embora a gente tenha tido conquistas a partir de 88 sem dúvida com a consagração da seguridade social a construção do SUS que felizmente temos o SUS esse modelo tão importante de capilarização de atendimento universal à saúde de atenção com foco na atenção primária os agentes comunitários de saúde na prevenção felizmente temos o SUS mas infelizmente a gente assiste nos últimos anos a essa tendência de uma precarização tanto da saúde pública quanto da assistência social a gente assistiu nos últimos anos a uma perda de em relação aos direitos previdenciários da pessoa idosa e também falta de investimentos na área da ciência brasileira que vem mostrando agora bravamente como contribui a contribuição das universidades públicas enfim então tudo isso eu quero dizer que os direitos humanos eles tem uma aplicação imediata mas eles tem também uma aplicação progressiva e os investimentos em direitos humanos eles devem ser constantes e estaríamos certamente melhor preparados se tivéssemos maiores investimentos nessas áreas como também o professor Ieda mencionou por não termos esse preparo anterior em relação a falta de dados de informação sequer conhecemos a rede de LPIs as listas são diversas e não são completas enfim então são lacunas que deixaram um preço pelo qual hoje nós estamos pagando e correndo então no momento atual tentando enfrentar e apagar esses incêndios todos que estão na Amazônia que estão nos suas que estão nos sus enfim para o momento atual eu só quero destacar também que é muito importante a gente nos momentos de crise ficar muito atento ao não retrocesso em matéria de direitos humanos então se alguns direitos humanos podem ser limitados essa limitação tem que ser justificada tem que ser temporária né e nós assistimos hoje inúmeros projetos de lei eu fiz uma pesquisa dois dias atrás na Câmara de Deputados Congresso Nacional com os termos Covid-19 e idoso encontrei 83 projetos de lei uma grande maioria propondo uma ampliação de direitos questões aí relacionadas às ILPIs BPC temporário enfim alguns projetos muito interessantes mas encontrei também infelizmente projetos que trazem modificações bastante contestáveis né e também retrocesso em matéria de direitos conquistados e aí eu faço deixo a minha crítica ao projeto 1026 de 2020 que pretende modificar o artigo do estatuto do idoso que permite que as instituições de longa permanência retenham até 70% da renda dos benefícios dos idosos esse projeto de lei permitiria que as instituições possam reter 100% dos benefícios previdenciários ou assistenciais das pessoas idosas isso é uma violação de direito fundamental o idoso tem essa conquista de ter esse mínimo de acesso a sua própria renda e se é verdade que as ILPIs precisam sim de recursos e financiamentos isso tem que vir por outros meios e não o sacrifício dos parcos recursos que são destinados e que sobram as próprias pessoas idosas né então me encaminhando pra minha conclusão eu gostaria só de dizer que no contexto pós-pandêmico nós temos que ficar muito atentos para que num contexto de um governo autoritário que tem passado muitas mudanças através de atos normativos pelo executivo que algumas dessas limitações e retrocessos a direitos fundamentais não perdurem no tempo né temos que ter muita atenção em relação a isso temos que num contexto pós-pandêmico continuar lutando pela ratificação pelo Estado brasileiro da Convenção Interamericana de Direitos Humanos dos Idosos que é uma convenção importantíssima a primeira do mundo especificamente destinada aos direitos dos idosos uma convenção de 2015 que o Brasil foi o primeiro país a assinar e até hoje o que não ratificou né e essa convenção traz inovações importantes para a legislação do idoso no Brasil inclusive ela traz algo que não estava na nossa legislação que era justamente a questão da defesa das necessidades específicas dos idosos em cenários de emergência e risco artigo 29 dessa convenção né bom para concluir mesmo em relação a questão do não retrocesso e de nós cuidarmos para que algumas dessas limitações que a gente tem assistido né seja porque estejam sendo impostas ou porque nós seja porque estejamos vivenciando essas limitações que elas não sejam naturalizadas eu trago aqui um trecho do 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques que narra o momento em que o povoado do personagem José Arcádio Buendia foi contaminado pela peste da insônia né a peste da insônia chega no povoado e os moradores então se reúnem para adotar medidas de contenção da peste da insônia para que ela não se espalhe para outros povoados né então os visitantes que entram na cidade por exemplo não podem comer e beber ali porque a peste da insônia é contaminada pela boca né e aí o parágrafo que narra essa situação se conclui da seguinte maneira assim a peste foi mantida circunscrita ao perímetro do povoado tão eficaz foi a quarentena que chegou o dia em que a situação de emergência foi considerada coisa natural e organizou-se a vida e o trabalho retomou seu ritmo e ninguém tornou a se preocupar com o inútil o costume de dormir a gente precisa esperar que após essa pandemia a gente não naturalize certos costumes não leve como algo normal restrições do direito de ir e vir restrições do direito de reunião como outros direitos fundamentais muito obrigada muito obrigada Viviana um pós-normal que não vai ser normal e que vai chegar à conclusão que nunca fomos normais também acho que você traz reflexões belíssimas eu queria só dizer para vocês que a gente tem várias considerações na internet extremos elogios para a sensibilidade para a competência e para a pertinência do que vocês estão trazendo a importância de dados a importância dessa construção que você traz dos direitos humanos e queria dizer que infelizmente o Kalash tem um teto então eu queria pedir acho que as perguntas e as questões são muito mais dizendo nossa não tem uma lista só nossa mas não tem um governo que cuide das LPIs nossa é muito mais nesse sentido e o que fazer todos eles falam mas o que você faria se tivesse que o que fazer é um desespero mesmo e pedir para o Kalash os últimos minutos que ele tem antes de precisar sair se ele não gostaria de se colocar um pouco em diálogo eu acho que a Ieda e a Bibiana trouxeram vários elementos eu acho que você deve estar louco para conversar um pouquinho para pedir para você falar um pouco com a gente antes de sair e aí a gente antes de fechar que também já vamos estar no nosso teto na sequência porque ninguém aguenta muito uma comunicação desse tipo a gente às vezes fica conversando como se estivesse sentado tomando café não estamos está todo mundo sentado ouvindo prestando atenção usando todos os seus sentidos por uma tela então nós vamos precisar encerrar mas eu trago as considerações da Bibiana e da Ieda em seguida pode ser? Kalash, por favor Desculpe gente realmente eu vou ter outro webinar às quatro horas mas a gente vai ter que entrar às quinze para as quatro já preparatório e eu tinha realmente pensado que o nosso seria de noventa minutos Normal voltar para o normal Bibiana a sua reflexão que você nos traz do Garcia Marques é muito oportuno voltar para o normal o normal era parte do problema nós não vamos voltar para o normal ainda é muito cedo para a gente saber que normal vai ser esse eu me arrepio e sinto que o normal não vai ser de abraços e beijos como o melhor da nossa cultura manifesta eu gosto eu gosto desse contato físico vocês três que me conhecem talvez outros que estejam nos ouvindo gosto muito de um abraço apertado eu sinto muito que a minha mãe que tem 102 anos e que mora aqui do lado e que eu não estou podendo ver protegendo-a e às vezes eu me pergunto eu estou protegendo-a será que roubar esses minutos ou horas ou dias finais da sua vida de não poder lhe dar carinho é uma forma de proteção nós estamos de luto gente nós estamos vivendo um luto coletivo nós estamos tendo grandes pernas não vamos sapar o sol com a peneira nós estamos num momento de dor essa dor tem que ser manifestada coletivamente ou ela fica calada nós estamos perdendo e Bibiane você tem toda razão não podemos perder liberdades em nome dessa proteção que fiquem e durem nós vamos ter que manifestar a solidariedade agora enquanto eu idoso e outros estamos vivos nós não vamos poder esperar um futuro que a gente ainda não consegue definir mas esse passado que a gente pode influenciar nós vamos lutar por isso e nós idosos vamos porque eu tenho na minha pele escrito no meu DNA ser um ativista se eu pude sê-lo quando eu era jovem não vai ser agora que eu vou deixar é minha obrigação é por coerência de trajetória de vida nós somos à medida em que envelhecemos mais de nós mesmos nós não tiramos as roupas nos despejamos de coisas pelo contrário a gente tem que ter a coerência com aquilo que a gente lutou com a geração com a que a gente pertence e tem grandes desafios que nós vamos ter que alertar não é só abraçar acariciar não é só dar apoio para gerações que vêm porque nós temos a obrigação moral de ter memória institucional esse é o futuro que eu antevejo que as lições que a gente possa aprender dessa pandemia nos tragam um pouco de reflexões de introspecção eu não estou pedindo ninguém para entrar em zen e meditar se não for a sua mas faça como a Bibiana para ler os textos importantes eu cometi uma falha inclusive que eu me referi a Alberto como a peste a praga estava querendo falar da peste o alienista vamos ler Machado de Assis vamos aproveitar esses momentos para esses que nos ensinaram os caminhos lá atrás porque nós vamos precisar tanto disso minha última reflexão é essa nós vamos ter que ser individualmente mais resilientes a resiliência coletiva e social da sociedade alimenta a resiliência nossa mas quanto mais pessoas resilientes houver numa sociedade mais resiliente essa sociedade será é um ciclo virtuoso não vamos desistir as dificuldades são grandes os desafios imensos também não vamos negar que nós estamos vivendo um luto coletivo e há muito tempo que a gente aprendeu aqui erradamente que não se pode falar de luto que não se pode falar de perda nós temos que falar dela sim compartilhá-la senão não terá vindo não terá sido e valido a pena viver o que nós estamos vivendo acabei Marília muito obrigada eu estava criando fôlego para falar obrigada eu acho que emociona todos nós se a gente não souber falar de luto a gente que pensa a velhice a gente que pensa a resiliência das perdas e serão muitas perdas que vamos atravessar a gente disse que no Brasil talvez a gente por um tempo não tenha pós-pandemia tenha com-pandemia porque ela vai ter um período muito prolongado e vai mobilizar todos nós queria muito te agradecer sei que você tem um outro compromisso pela sua disponibilidade pedir mil desculpas que a gente acabou atrasando um pouquinho mas é só para te dizer que são extremamente elogiosas as falas de quem está no YouTube neste momento dizendo que as palestras foram maravilhosas sensíveis incríveis pertinentes que tocou em pontos chaves de muita sensibilidade todo mundo perguntando se vai ser salvo então eu acho que a gente fez a contribuição muitas pessoas falando do descaso do governo no sentido por exemplo de uma política de cuidados continuados na política de direitos e que isso se agrava nesse momento e que a gente tem que estar alerta atento e a importância da ciência de poder produzir conhecimento comunicação comunicação sensível comunicação engajada uma ciência engajada na vida e poder construir isso com todos eu acho que tem algumas outras questões fique à vontade não sei se você precisar sair e queria ouvir então a Bibiana e a Ieda podemos fazer na sequência a Ieda só falando um pouco de algumas questões que aparecem para você poder se colocar em diálogo um pouco nesse final as pessoas perguntam mas não tem algum lugar que coordene as ILPIs e às vezes as pessoas falam também bom mas as ILPIs privadas são muito caras públicas com toda essa dificuldade e tem também a situação de quem está em casa com seus idosos essa questão de Kalachi trouxe a questão do cuidado com todo esse carinho que ele cuida da mãe e essa questão de depender desses cuidadores o tempo todo inclusive num momento como esse que tem que se deslocar tem que ter alguma condição de proteção como é que como é que faz gestão da vida como é que você produz isso no sentido de proteger muitas vezes famílias altamente vulneráveis que estão com esses idosos em casa pela dificuldade de uma política de uma instituição que possa acolher acho que tem uma pergunta que fala das questões do centro de acolhimento especial das moradas e tem uma pergunta que fala em meio a toda essa crise que aceitua o idadismo que ações que então a gente pode fazer que possa dar conta dessa vulnerabilidade que rede de apoio que tem nas periferias e na cidade de São Paulo então que se multiplique essa reflexão acho que essa também é uma fala que parece muito que multiplique essa reflexão que as pessoas possam ouvir que os dados por exemplo nesses dados que a Ieda traz dos estudos possam alimentar as tomadas de decisão fundamental que a gente possa ter informação nesse sentido muito obrigada Kalash fique à vontade se você precisa sair Ieda por favor obrigada Kalash quero dizer muito obrigado me despedir se quiser se despedir do Kalash também fique à vontade ele vai precisar antes da gente fechar eu digo Kalash muito obrigada deixo a você a minha emoção como você pode ver como já aconteceu em outras ocasiões em que te ouvir falar então não é nenhuma surpresa obrigada parabéns por tudo que você diga aí desculpa fala foi um prazer compartilhar com Kalash esse momento é sempre um momento de muito aprendizado de vida acho que esse mais do que aprendizado 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 de vida quero agradecer muito obrigada Kalash parabéns por toda a construção do centro internacional de longevidade por toda a militância pela participação que você tem contribuído muito no GT da Brasco trazendo envelhecimento para a pauta da saúde coletiva junto com a gente muito obrigado parabéns e obrigada contamos com você sempre como próximos da faculdade de saúde pública obrigado tchau gente tchau obrigada obrigado a todos Ieda acho que muita gente também não vamos ficar nos prolongar muito mas acho que muita gente disse que esses dados que você falou e essas reflexões que você fez da ILPI também mobilizaram muito nesse sentido porque essa questão do cuidador quer dizer hoje você tem o trabalhador idoso que cuida que você está dizendo não está preparado não é profissão então um pouco e aí depois dessas falas da Bibiana o que você queria contribuir nesse final para a gente por favor não só colocando o que você colocou a gente não teve aqui a chance de falar do cuidado domiciliar que foi um pouquinho do que você falou então assim alguma só ilustrando nós tivemos um movimento de muitas pessoas que perguntaram sobre isso o que fazer então foi trabalhado com as pessoas que tem cuidadores em casa em de um lado trabalhar os cuidadores no sentido de orientação de cuidados de que cuidados triplicados ou quadriplicados precisa-se ter para que ele continue exercendo sua função de cuidador porque essa pessoa continua precisando ser cuidada então mas na medida do possível muitos cuidadores foram residir com os idosos quando isso era possível para evitar essa circulação e aumentar o risco de contaminação então isso também foi uma possibilidade então foram estratégias que foram pensadas neste contexto tentando manter o cuidado desta pessoa porque este cuidado precisa continuar mas minimizar na medida do possível os riscos de contaminação então essas foram algumas medidas que foram tomadas em relação ao que se perguntou ah não mas não tem ninguém não a gente tem órgãos específicos ficam responsáveis pelas instituições mas pelas instituições públicas ou filantrópicas então o que nós não temos é assim um registro de todas incluindo as privadas que a extensa maioria das instituições então na hora que eu preciso do conjunto das pessoas institucionalizadas este panorama é que nós não temos acho que sim é possível fazer nós deveríamos ter órgãos centrais governamentais que se que fizessem que se preocupassem com isso um pouco do que a própria Bibiana colocou isso já deveria existir mas se não existe aprendamos com isso neste momento para que isso não se repita no momento posterior porque a gente provavelmente terá uma pandemia de ondas ela sobe ela desce ela sobe de novo então nós não precisamos de novos incêndios tá eu seria só para a gente finalizar reforçar que eu acho que assim esse pós pandemia né nós não sairemos iguais todos nós enquanto sociedade enquanto pessoas nós não sairemos iguais eu acho que nós teríamos que aproveitar este momento para aprender para aprender com todas as lições negativas difíceis e até com as lições positivas como nós enquanto pessoas nós enquanto sociedade podemos nos reestruturar e tentar fazer uma construção mais positiva nesse pós pandemia isso não é uma questão ilusória eu acredito de verdade nisso acredito neste potencial acredito nessa resiliência que o Kalash falou e acho que nós devemos pensar nós individualmente nós no nosso coletivo mais próximo e nós enquanto sociedade em como como poderemos contribuir na reconstrução de uma sociedade melhor pós esta vivência desse momento acho que é isso as lives estão aí acho que o nosso e-mail vai ficar disponível a gente tem o maior prazer em estar conversando com as pessoas se alguma dúvida ficou e nós não pudemos responder nesse momento Muito obrigada Ieda é sempre um prazer eu acho que é uma honra a gente poder ter pesquisadores que fazem essa reflexão e a gente hoje ter condição de se colocar nesse momento pra ajudar a pensar acho que você inclusive coordenando sabe hoje está se dispondo a poder olhar um pouco mais para esses idosos neste momento que é uma pesquisa que já nem estava em campo ela acaba precisando saber um pouco mais de como é que tudo está afetando porque também é uma preocupação muito grande desse isolamento Marília posso aproveitar até porque nesse momento de pandemia agora nós estamos muito preocupados o Sábio virou uma grande família com 20 anos de acompanhamento então nós vamos entrar em contato novamente com os idosos como tem muita coisa fake news muita coisa ruim que acontece então a gente queria aproveitar esse espaço para dizer que nós estaremos entrando em contato com esses idosos via telefone e parece que conseguimos a aprovação de um projeto para testar os idosos e seus contactantes em termos de contaminação em relação ao coronavírus mas nós estaremos nos identificando e eles estarão com a possibilidade de checar essa identificação conosco eu só estou colocando isso aqui publicamente para que viralize mesmo para que as pessoas saibam que isso vai acontecer para que não tenham receio disso o sentido é trabalhar com eles pensando na proteção do grupo dos idosos da sociedade como um todo para as próximas coisas que possam vir acontecer é nesse sentido eu agradeço essa possibilidade muito obrigada e parabéns é sempre um desafio hoje para pesquisa se colocar nessa rapidez da velocidade do que nos atravessou mas é fundamental e acho que a preocupação inclusive nesse pós que não é pós não sabemos quando vai ser mas vai construir todo um rescaldo do que esse isolamento trouxe quer dizer o idoso não tinha tanta familiaridade com o computador e hoje ele está lá cantando parabéns na live que é o que tem para hoje e essa distância da família desse sentimento de medo um sentimento de solidão e talvez até o impacto na depressão como muitos vêm apontando nesse sentido por mais que se faça essa é uma população com medo uma população que se sente desrespeitada e que se sente muitas vezes para trás da fila quer dizer se não tiver um respirador para todo mundo a gente espera que os critérios sejam os mais éticos e mais pautados nos direitos possíveis que a gente possa garantir que não haja um preconceito e um descarte dessa população mas essas coisas todas afetam muito fortemente então poder estudar compreender e construir conhecimento para poder intervir e poder minimamente encontrar alternativas para essas questões que vão acontecendo que é muito neste momento olhar para isso neste momento no momento que ele acontece parabéns Bibiana por favor queria que você pudesse fazer suas considerações a partir também dessas últimas questões que o Kalachi trouxe só trazendo aqui algumas falas ainda o pessoal falou olha o Brasil parece que tem jeito vocês deixaram a gente mais animada a questão mesmo dos cuidados e do quanto que é essa angústia de você porque você às vezes quando tem um idoso depende fortemente desse cuidador você quer protegê-lo você sabe que ele às vezes é muito mais vulnerável às vezes você não sabe como a Ieda disse tem arranjos todos os mais variados se ele vai morar junto como é que você faz porque muitas vezes essas pessoas não conseguem não depender deste cuidador todos eles falando muito da sua sensibilidade também Bibiana dizendo que foi bastante enriquecedor queria encontrar aqui Bibiana uma fala mas vários aqui que parabenizam a professora a Ligia Pi que fala Bibiana traz a lei como Eros produção de amor e de vida como a Brilho Pelegrino que bonito obrigada bom eu só tenho a agradecer e a dizer que eu compartilho com vocês a minha emoção e satisfação de ter participado desse debate muito difícil falar depois do Kalash depois da professora Ieda que coordena esse estudo tão importante que é o SAB uma referência para nós na área da gerontologia e dizer que é um ponto que eu não toquei importante realmente é pensar no cuidado em relação ao cuidador do idoso e assim muito concretamente em termos de direitos é importante se pensar numa garantia justamente de um deslocamento seguro e possível o direito de ir e vir para esses trabalhadores que prestam o cuidado domiciliar ao idoso muitas vezes quando não é possível esse arranjo para que o cuidador coabite com a pessoa idosa e por exemplo então localidades que ainda possam ter que instituir alguma restrição nos meios de transporte lockdown alguma coisa desse gênero tem que ficar atentos e garantir esse deslocamento seguro dos cuidadores penso no caso o exemplo do município de Florianópolis que num determinado momento paralisou ali a questão do transporte público mas garantindo o transporte a esses trabalhadores da saúde enfim então medidas desse tipo tem que ser garantidas como eu disse toda a limitação a direitos humanos fundamentais ela tem que ser justificada ela tem que ser temporária mínima possível tem que haver uma ponderação e muito cuidado né então acho que eu gostaria apenas de agradecer mesmo a oportunidade fico à disposição aí para novos debates muito obrigada lembrando sempre né que acho que o SAB tem essa essa potência de olhar para a cidade de São Paulo né e a Bibiana também assim como nós a gente estuda bastante o quanto que as desigualdades da cidade nos assustam né então no momento onde se fala em flexibilizar mobilização etc o quanto que é preciso ficar muito fortemente atento porque a gente ainda está em curva epidêmica crescente então a gente fica muito preocupado nesse sentido eu acho que a gente ainda está devendo ações solidárias e ações do ponto de vista da proteção social como vocês falaram seja nos hotéis né casas de apoio como é que a gente vai separar falar tá sintomático respiratório separa aonde com casas né em condições com muitas famílias ou mesmo numa instituição que na condição que está hoje vai precisar separar os idosos sintomáticos para evitar contaminação vai precisar de ajuda né é preciso apoio e ajuda do ponto de vista da política pública não é um benefício né é um direito é política social que dê renda que dê condição de moradias temporárias para quando for necessário seja para proteger seja para separar os sintomáticos como muitos países fizeram então acho que a gente ainda tem que tem dívidas né nos nossos territórios mais vulneráveis inclusive para que a gente possa olhar para os territórios e como a Ieda disse olhar para os territórios e atenção básica tem muita potência nessa capilaridade em todo o território né aonde as pessoas estão com equipamentos públicos privados com moradias coletivas com moradias de idosos ou não idosos ou seja se encontrar com o território com a produção da vida em nome da política pública poder contribuir e não solitariamente porque se a gente pensar uma atenção básica desvalorada com profissionais sem equipamentos de proteção que estão numa também tendo muitas baixas daqui a pouco nós não vamos ter gente para cuidar de ninguém nós não vamos ter mais profissionais para poder cuidar nem nos hospitais nem na atenção básica então é preciso cuidar é preciso proteger é preciso respeitar a vida e eu acho que essa conversa com vocês três nos trouxeram essa possibilidade de olhar para a ciência e a partir daí olhar para a vida olhar para a contribuição que a gente pode dar para a sociedade e fazer da nossa narrativa e da nossa voz uma escuta que possa ajudar a gente a viver mais melhor que é o que a gente tanto engrandece da nossa velhice e que realmente ela possa ser um caminho de vitórias e que esse legado para este país essa história seja um legado de vida e não de morte obrigada parabenizo o trabalho de vocês a contribuição parabenizo a faculdade de saúde pública e queria então dar por encerrada a sessão agradecer todo mundo que está no youtube que pôde conversar com a gente esse tempo todo e muito obrigada muito obrigada Marília obrigado por convite obrigada obrigada Bibiana obrigada obrigada Marília obrigada Ieda obrigada todo mundo e viva a vida e viva a vida